Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo trabalhando com a roçadeira mas antes de eu começar a trabalhar com a roçadeira eu vou mostrar para vocês toda a ferramenta como eu coloquei no canal ela é boa, mas pode ser ruim tem que tomar muito cuidado então eu estou aqui com óculos, luva é bom até que use uma máscara por causa do cheiro da da gasolina, né? você tem sensibilidade com isso, que não é o meu caso mas é bom usar uma máscara uma máscara que tape tudo, talvez seja até melhor juntamente com esses acessórios que eu estou citando não deve esquecer de usar o protetor auricular é usar o protetor peitoral, tá gente? que é assim, ó, não tem mistério em usar, a roçadeira você vai apoiá-la aqui a nossa roçadeira ela é muito grande, então às vezes você tem dificuldade em trabalhar com roçadeira é melhor que você compre uma menor para começar a trabalhar essa é bem grande mas não tem dificuldade no começo vai ter, mas depois não é sempre trabalhar com os aparatos todos eu trabalho, ó de bota tá? nunca fico sem bota bota longa toda a proteção eu ainda trabalho de manga comprida porque devido ao sol né? então é bom que a gente trabalhe com toda a proteção mas é isso hoje eu vou trabalhar com fio mas além de eu trabalhar com fio da roçadeira eu trabalho com as outras peças com as outras ferramentas dela que a gente comprou assim uns três discos tá? e muito bom também de trabalhar só tem que ter cuidado com pedras e no caso do fio não precisa ter tanto essa preocupação tá bom? mas eu vou estar filmando eu vou estar meu marido vai me filmar roçando com ela vocês vão ver a praticidade que é muito bom a gente, como a gente falou a gente tem as inchadas e tudo mais mas tem hora que tem que ter a roçadeira por causa do espaço senão a gente não dá conta acompanha aí eu trabalho com essa linha ela essa linha dá e eu tenho uma linha mais grossa ainda que essa tá gente? mas a linha mais fina pelo que eu sei cabe mais dentro dessa peça aqui a grossa você vai colocar menos então a tendência de você ter que trocar a linha mais rápido vai ser maior se você colocar a grossa a minha é mais grossa que essa a minha não, desculpa a outra linha que eu tenho então como eu disse pra vocês que a minha roçadeira é grande ó olha só bem grande, né? bem grande mesmo essa aqui é da Nakazaki tá? mas se vocês tem dúvida em comprar uma ou outra ó essa aqui supriu a demanda tá? porque isso tudo a gente faz com ela antes que vocês perguntem gente essa que eu tô usando é Nakazaki tá? é essa que a gente tem é a única e aí ela supra a nossa demanda aqui eu não vou dizer isso nem aquilo ela supra a nossa demanda tá? não posso reclamar não meu marido ali tá dando um aperto ali no braço porque de vez em quando você tem que apertar porque de vez em quando ele escorrega assim, mas tem que trabalhar muito com ela pra escorregar talvez você não aperta direito ó também tem que ter cuidado na hora de apertar pra não estragar aqueles aqueles parafusos, né? senão eles perdem a rosca nesse vídeo eu tô fazendo a demonstração de como usa a enxada rotativa nesse caso aqui o solo estava muito solidificado então se o seu solo estiver muito solidificado a enxada rotativa não vai valer porque no meu caso não valeu mas se o solo estiver descompactado aí vai ser legal porque você vai poder revolver a terra e retirar é... tipo assim ervas daninhas que soltaram ali com a... com o passar da... a enxada rotativa ela vai ser bem legal então vale a pena nós quando compramos a roçadeira essa enxada rotativa a gente comprou junto pra fazer o teste e uma dica bem legal pra você quando você for usar a roçadeira com a linha você não passa ela muito rente ao solo não por quê? ela tem uma peça ali por baixo onde vai a linha se ela ficar esfregando muito em pedras ou até no solo mesmo ela pode danificar aí você vai quebrar essa peça então você passa ali mais ou menos corta o mato deixando mais ou menos com uns 10 centímetros de altura talvez nem isso menos e depois você vai desbastando na medida do possível mas o primeiro corte você não dá muito baixo porque você não tá vendo a distância do solo e aí